Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade. Nós sabemos que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu, disse o próprio Jesus, e nos escolheu não de maneira aleatória e sem sentido, mas a um propósito, para que sejamos frutíferos na vida espiritual, para que glorificamos a Deus através do nosso modo de viver e, evidentemente, também para que possamos trazer mais pessoas para o reino de Deus, através da proclamação do Evangelho.